Antes de começarmos o vídeo, eu quero te fazer um convite. Quer fazer um mapa astral? Saber tudo sobre o seu passado, sobre o seu presente, sobre o seu futuro? Sua missão de vida, os planetas que te regem ou até mesmo o seu número da sorte? Pessoal, nós vamos fazer uma turma e vamos criar um mapa astral com uma renomada astróloga, tá? E pra você participar é muito simples. Vai no link da descrição, no Fale Comigo, me chama no WhatsApp e fala que quer participar que em breve eu estarei te colocando num grupo de WhatsApp pra quando a gente for fazer o lançamento do mapa astral. Você vai descobrir várias e várias coisas sobre a sua vida, sobre crescimento pessoal, motivação interior, características fundamentais, sentimental, enfim, você vai descobrir o seu eu exterior, tá? E vai ser por um preço muito acessível, porém, são pouquíssimas vagas. Clica aí no link de Fale Comigo na descrição e me chame no WhatsApp. Valeu! Teremos uma tragédia no Brasil? Será que é próximo aí do segundo turno? Será que é no segundo turno? Será que é depois? Será que realmente vai ter? Rodrigo Tudor revela tudo. Inclusive, o canal dele na descrição, é importante que vocês inscrevam-se e roda o vídeo. Empresários mesmo, com pessoas, muita coisa que não resistiu esse abre-fecha imposto, né? Não resistiu mesmo. Então, é um final de ano que, assim, vai ser tenso, né? Vai ser tenso, ainda por ocasião dessas variantes, de ter isso e de ter aquilo, mas ele começa a passar, né? Por ocasião de outras perspectivas aí, ele já nem estaria mais no mandato, né? De outras pessoas falando, falando, falando. E eu já disse pra vocês lá, desde o 7 de setembro, que não teria nada, né? Que não haveria nenhum atentado contra a democracia, porque sei que o presidente, por mais que ele tenha esse aspecto de gritar alto, né? Ele não vai fazer nada. Nesse aspecto, não tem nenhuma mudança, ele vai até o final. Tem as turbulências que já são esperadas, não há impeachment, uma coisa que eu já falei também há muito tempo, e ele vai até o final, com absoluta certeza. Sim, Rodrigo. Política é sempre um assunto bem polêmico, né? Isso, muito. Falando em polêmico, eu queria que você falasse dele aí, ó, tá aparecendo aí na tela, o ex-presidente Lula. O que você fez de levantamento pra ele aí no ano que vem? Com certeza, o Lula vai sair candidato, né? Isso aí já não é uma novidade, ele vai sair candidato e vem com bastante força. Ele tem o público dele, ele tem o eleitorado dele e vai sair com muita força, porque tem muita gente que gosta dele. É um páreo bastante difícil. A minha única preocupação é com a saúde dele, e não estou aqui jogando, tá? É uma preocupação real, ele tem que se cuidar, ele já é um senhor, e ele tem que se cuidar. É muita emoção pra ele. Então, realmente é preocupante, um abalo na saúde dele, né? Fora isso, ele vai se candidatar à presidência da República, com absoluta certeza. Uma outra figura que eu separei pra você comentar brevemente aí como será 2022 pra ele, o governador do estado de São Paulo, João Dória. Também, a gente já sabe que ele vai sair presidente, mas não há nenhum caminho pra ele, nas previsões dele, de ser eleito, né? Eu não vejo eleição, eu vejo ele finalizando com êxito o governo de São Paulo com tranquilidade, mas eu não vejo ele eleito. Ah, e agora eu separei também uma outra figura política que, com certeza, ainda vai dar muito pano pras mangas aí, vamos assim dizer, que é ele, ó. O juiz Sérgio Moro fez algum levantamento, ele tá saindo aí como uma possível terceira via, né? Você lembra quando eu fiz essa previsão que ele sairia candidato? Tem gravado também, e na época eu me lembro, ficou muito marcado porque muitas pessoas até falaram, nossa, Rodrigo, ele tá saindo do Brasil, não sei o que, vai assumir não sei o que, eu falei, não, ele vai sair candidato, né? Mas ele não vai conseguir pontuar pra chegar nem, pra chegar, né? Na, 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 forte. Quem tá forte é o Lula e o Bolsonaro, não tem jeito. Na época muitos duvidaram, né, que o Sérgio Moro ia sair. Eu lembro, o pessoal tirou sarro, e aí tá aí, né? Isso, tá aí, confirmou, mas eu não, não vejo como presidente. Entendi. Rodrigo, agora eu queria passar pra um outro assunto. Você, ficou, é, ficou, você, é, você precisa falar algo aí que eu não toquei no assunto, em termos de política, ou a gente pode passar pro próximo tema? Às vezes você tem uma previsão aí que você não, é, não, não toquei aqui, mas você fica à vontade. Tá. Eu, eu, é, coloquei bastante coisa aqui, mas tudo que, coisas que já estão na imprensa, eu não gosto de ficar, fica parecendo que a gente tá lendo notícia, não. São previsões mesmo, eu fiz questão de fazer previsões muito pontuais. É, então vamos pontuar no dedo aí a questão da política brasileira. Ó, é, o da Atena, o da Atena, né, vai sair candidato também. Vamos começar do início. Primeiro, houve a questão do Luciano Huck, eu falei. Ele não sai e não ganha, tá? Começou com o Huck, ele não sai e não ganha. Depois entrou o Sérgio Moura, eu falei, ele vai sair, mas também não ganha. Depois, eles falaram muito sobre uma terceira via, que eu não vou falar o nome, que é até um conhecido meu, mas também não ganha. As eleições estão totalmente entre Bolsonaro e Lula. Bolsonaro e Lula. Não tem jeito. Isso aí é o quadro, tá? Não há nenhuma outra avaliação. A avaliação é essa. E o que eu posso dizer, com muito respeito aos dois lados, mas como vidente, que tem a minha opinião totalmente astrológica, é que o Bolsonaro, ele está muito fortalecido. Por mais desse monte de confusão, no tarô, nas previsões, ele ainda está saindo na frente. Mas é muito conflito no cenário político, muita briga, muita guerra, confusão, abalo na saúde de um presidenciável. Então, tem tudo isso aí no pacote. Entendi. Então, mais perto a gente vai repercutindo. Sim, uma previsão política que a gente não tinha falado, ah, só para te passar um feedback. 493 pessoas em um canal e no outro canal nós estamos com 1.127 pessoas, tá? Totalizando aí mais de 1.600 pessoas ao vivo nos assistindo, tá? Obrigado pelo carinho, gente. Eu gosto de falar para você perceber aí como o público gosta de você, né? E das suas previsões. Fico muito feliz. Você mantém ainda aquela previsão de uma perda de um dos ministros do STF? Você vem dizendo, já que você vem vendo essa previsão, já tem um tempo que você está vendo. Sim, já tem um tempo. Foi uma previsão que eu dei em 2021, que teríamos uma perda de um grande nome do Supremo. Continuo vendo, né? Como eu disse para vocês, as previsões atrasam em alguns aspectos, mas nunca falham, né? Continuo vendo. Não é ataque, não é terrorismo, isso é tudo bobagem. A pessoa vai vir ter um quadro grave de doença e vai falecer chocando o país, tá? Tá. Agora, mudando de tema, Rodrigo, eu separei aqui porque o pessoal toda vez pergunta, e aí eu meio que me sinto na obrigação de fazer as perguntas. 2022, tsunami, tempestades, terremotos no Brasil? Primeiro no Brasil, depois a gente fala no mundo. Tsunami? Não. Mesmo sendo um ano de Emanjá, o que acontece? Nós teremos muitos, focando no Brasil, nós teremos muito problema com água, com barco, com tudo que envolve água, chuva, chuvas horríveis no início do ano, muito pesadas, muito problema com barco, muito problema com enchente, com alagamento, mas tsunami, não. Você perguntou tsunami, o que mais que foi? Terremoto, huracão. Não. Brasil, não. Nesse aspecto de Brasil, não. Não teremos nada disso. O brasileiro pode ficar tranquilo. Sim. E a nível mundial? A nível mundial continua, principalmente, uma previsão, que eu também já venho falando, de um tsunami muito pesado na Ásia, né? Eu já até tenho anotado aqui, um tsunami bastante agressivo na Ásia, tá? E um terrível terremoto no Japão, uma coisa assim que vai matar muita gente. Mas o terremoto é Japão, o tsunami para os lados da Ásia. São previsões ruins, né? Que eu vi. Entendi. Em termos, Rodrigo, eu tinha separado aqui, ó, huracão, a gente falou, né? Ah, lembrei. Em termos de conflitos, né? Guerras, enfim, coisas do gênero aí. Primeiro envolvendo o Brasil e depois a nível mundo também, né? Mundial. Ou algum ataque, né? Alguma coisa terrorista. Olha, o Brasil brasileiro, graças a Deus, é um povo incrível, né? O que eu vi, nessa parte negativa mesmo, é que Israel vai entrar em grande conflito com seus vizinhos palestinos. Brigas territoriais tremendas vamos ter em 2022. Conflitos também no Afeganistão, no meu globo terrestre está batendo muito a Afeganistão. Na Síria, muito atentado terrorista esse ano, principalmente depois da virada. Atentados terroristas nos Estados Unidos, na França. E eu tenho visto alguma coisa com o metrô há muito tempo. Há coisa de três anos eu tenho alertado sobre um problema em metrô em Paris e Nova Iorque, que me chocou bastante. Bom, amigos, deixe a opinião de vocês aí nos comentários. Deixa muito like, inscreva-se nesse canal, compartilhe esse vídeo nas redes sociais e ative o sininho das notificações. Inscrevam-se no canal do Rodrigo Tudor e um abraço. Você conhece o trabalho do vidente Rodrigo Tudor? Empresário, espiritualista, vidente, clarividente, com mais de 25 anos de carreira, Rodrigo Tudor também está no YouTube. O canal dele está aqui na descrição. O contato do vidente está aparecendo aí na tela para você que quiser agendar uma consulta ou até mesmo uma limpeza espiritual para se livrar das cargas negativas. Rodrigo Tudor tem mais de 25 anos de carreira. É conhecido nacionalmente e internacionalmente, inclusive já foi citado no Guinness Book, o livro dos recordes. Vidente Rodrigo Tudor, um dos maiores nomes do misticismo brasileiro. Faça já a sua consulta.